O vazio dentro da casa pra mãe, tudo acabou Sistema do movimento levou pra favor Tudo que os muros doa, necessidade persegue Ganhar muito dinheiro e parar no IML Ou na porra de um presídio, numa cadeira de roda Se joga enquanto é tempo, na moral que o clima é foda Destruindo a família, meu filho, mulher Apaga até a luz que clareia a nossa fé Seja o que Deus quiser, já tô fodido mesmo Pensando dessa forma, perdi o meu sossego Queria minha coroa, aqui pertinho de mim Cadê meu garotão, meu filho não tá aqui Pra completar a saudade, o que foi voltou Que do crime é foda, levou pra favor A cena se repete, real não é novela O pior é saber que é favela contra favela E pode acender outra vara, que a guerra não vai parar Sempre fica os garotão, sentindo o que vai dobrar Onde isso vai parar, os moleque vai se espreitar Até a nossa pessoa desaprenda, perdoar Só que a mensagem eu vou passar, porque isso me incomoda Melhor ficar bem longe, na moral que o clima é foda Só vim mandar um salvo, os bando desapareceu A quebrada sente faltos, a favor não te esqueceu Como que eu vou esquecer, se junto nós crescer Eu vim andou, você de vento, só pensada eu Entrei em desespero, as fotos não ajudam Não curto, olha algo, a lembrança só machuca Um rancor dentro do peito, quebraram outro plano Às vezes em um banheiro, já me peguei chorando Vou esconder pra quê? Por quê? Pra quem? Ser humano, se emoção dos parceiros foi pro além De morte sobre alguém, da equipe que começou Quitou o crime, é foda, levou o trafo a roupa Entrar é dos tempinhos, busco um abraço Mas pra sair sei que é foda, quem é sabe, não é fácil Chapa aí, desse sonho, pense comigo também Em todas quebrada, tá faltando alguém Escolha seu caminho, pense com calma, por favor Se sai com o crime, é foda, levou o trafo a roupa Os menor disposição, quebra mesmo, só lamento O final dessa jojeira, atitude, eu já conheço Caixão, presídio, bandido, eu acredito Que a dificuldade faz nós cometer da elite Os menor disposição, quebra mesmo, só lamento O final dessa jojeira, atitude, eu já conheço Se a guerra é entre a gente, ele não se incomoda O rap deixa claro, se sai com o crime, é foda O tempo vai passando, é sem melhora nas mudanças O sistema é implacável e sempre vem roubando infância Ganância, ambição, muitas vezes necessidade Quem cansou de esperar, partiu pra criminalidade Menor de idade, iludido, entra pra vida bandida Favera, periferia, continua excluída Sem perspectiva, esqueci, desgraviçada Corrupção política, faz extermínio em massa Desgraça, agonia, já virou cotidiano Tem sempre um olho grande, como um holocauste urbano Os ricos tão luchando, e os pobres se matando Sem justiça não tem paz, é processo desumano Só sangue derramando, vaidade imperando Preconceito e indiferença, sempre tão discriminando O mundo vai girando, mas em torno do dinheiro Nos traz comodidade, também gerar inteira Desse jeito, o clima é foda, recruta vários parceiros Ganham fama, respeito e também perde o sossego Desemprego, desespero, tipo um break sem saída Se entrega ao inimigo, paga com a vida Analisa, se compensa, reflita, compreenda Que nada é por acaso, tudo é uma consequência Negligência do governo, vem revoltando Mente que o moleque esnobado Virou um delinquente, na mesa o rango ausente Vivendo injustiçado, mas um semblante frio Com o coração petrificado Trafica, meta, assalto, um garoto frustrado Jogado na miséria, sofrendo calado Estão enclausurado, não existe liberdade A gente é oprimido, morfando atrás de as grade Igualdade social, por aqui é utopia Quem corre pelo certo é vitimado de covardia Agonia dos parentes, o crime insatisfaz Meu Deus, que mundo é esse? Meu povo sofreu demais Lembrar de um tempo atrás, existia a inocência Agora é diferente, só rancor Violência, tremência, foi escassa Pelo ódio e a revolta Tudo que vai e volta, nesse jogo é só derrota Se der falha, só lamento Ser tido, os caras cobram Melhor ficar distante, na moral que o crime é foda Os menor disposição, quebra mesmo, só lamento O final dessa jojeira, atitude eu já conheço Cachão, presídio, quando eu acredito Que a dificuldade faz nós cometer delito Os menor disposição, quebra mesmo, só lamento O final dessa jojeira, atitude eu já conheço Se a guerra é entre a gente, ele não se incomoda O rap deixa claro, se sai que o crime é foda É entre o que PAL é mor erste Se a guerra é entre o crime, ele não se incomoda Obrigado.